Já de volta do nosso comercial, então vamos conversar com essa jovem doutora, né? E já cheia de responsabilidades, eu já estava assim um bom tempo querendo conversar com ela, mas é uma pessoa bastante ocupada, mas hoje deu certo, né? Abriu uma vaguinha na agenda dela e estamos aqui com ela. Tudo bem contigo, doutora? Tudo bem, Tamir, tudo bem? Ela é paraguaia, gente. Aqui em Foz do Iguaçu, nós encontramos grandes profissionais. Quem é da Argentina, do Paraguai, pessoas que eram do Paraguai, mas já estão fora do Paraguai há muito tempo. Bom, acho que o melhor de tudo é ela se apresentar pra gente, né? Bom, você é paraguaia. Isso mesmo, eu sou a doutora Blanca Luz, eu sou especialista em cirurgia digestiva e bariátrica. Como você disse, né, Tamiris, eu sou paraguaia, mas como você fala normalmente aqui na fronteira, brasiguaia, né? Eu tenho já uns oito anos que estou morando e trabalhando aqui no Brasil. Eu acabei de chegar em Foz do Iguaçu, tenho uns oito anos de experiência em São Paulo, na capital paulista. E agora tem um tempinho, pouco tempo, né, que estou aqui na fronteira, especificamente em Foz do Iguaçu, pra poder começar aqui nessa cidade, minha carreira na minha área específica. Gente, ela é bem jovem, né? Puxa vida, bem jovem já com uma responsabilidade tanto, uma cirurgia digestiva e bariátrica. É, bom, em muitos casos, se submeter à cirurgia bariátrica é a melhor opção pra quem está acima do peso e enfrenta problemas de saúde, né, por motivo da obesidade, não é verdade, doutora? Isso mesmo, é muito importante, antes de começar a falar nosso tema de hoje, né, que é a cirurgia bariátrica, a gente entender um pouquinho em relação de obesidade, né, porque a cirurgia bariátrica é uma das ferramentas, é um dos melhores tratamentos pra obesidade em casos mais avançados, né, porém, não devemos considerá-la como uma cirurgia de estética ou como um tratamento estético, porque olhando a obesidade, a obesidade hoje a gente sabe que ela é uma doença, assim como a pressão alta, a diabetes, colesterol alto e como outras, a obesidade é uma entidade, ela é uma doença. Então, quando tratamos a obesidade, o tratamento, nesse caso da cirurgia bariátrica, ele é um tratamento pra melhorar a qualidade de vida e a saúde da pessoa. Verdade, porque a obesidade, né, o excesso de gordura no indivíduo traz muitos problemas de saúde. Muitos, muitos mesmo. Sim, sempre a gente fala de que é um círculo vicioso, de que muitas vezes a obesidade leva a outras doenças e essas outras doenças também podem trazer a obesidade. Pressão alta, diabetes, colesterol alto, gordura no fígado, depressão, um monte de doenças, né, que acho que não vale a pena falar cada uma delas, porque são muitas realmente, mas sim vale a pena ressaltar a ligação que tem, a obesidade com outras doenças. Verdade, doutora. Muitas pessoas, quando se deparam com uma pessoa que está fora do peso, acima do peso, falam assim, nossa, por que não faz uma dieta? Por que não vai numa nutricionista? Por que não faz isso? Por que não faz aquilo? E às vezes a pessoa já tentou de tudo e ela não consegue eliminar aqueles quilos a mais. Então fica difícil e às vezes ela precisa mesmo de um profissional que ajude ela a resolver. É isso mesmo, isso é um ponto muito importante, Tamiris, de que as pessoas muitas vezes acham que a obesidade é comportamental. Ou seja, se eu fecho a boca, se eu faço academia, está tudo ok. Mas aí que a gente entende de que é muito mais que o comportamento, porque muitas pessoas realmente fazem tudo isso, essa rotina de mudanças de estilo de vida, mas como a obesidade é uma doença e tem uma alteração no organismo, muitas vezes mesmo a pessoa fazendo essas mudanças no estilo de vida, na parte nutricional, na parte nutricional, a atividade física não é suficiente. Então, nesses casos eu sempre oriento, procure um especialista. E não sempre vai ser um melhor tratamento a cirurgia bariátrica. Existe tratamento medicamentoso, balão intragástrico e em casos específicos a bariátrica. Mas sempre faça acompanhamento com um profissional para que esse profissional determine em conjunto com o paciente o melhor tratamento. É verdade, porque eu sempre falo que é muito fácil você falar para o outro, emagreça, fecha a boca, você come demais, come muito fora de ordem. Eu acho que quando, eu já fui também obesa, você sabe que você está acima do peso, te dá angústia, você entra num processo depressivo e daí é onde que você come mais. Isso mesmo, os fatores emocionais envolvem bastante em relação à obesidade. Isso não dá para separar e muitas vezes também a gente quer controlar a parte ou tratar a obesidade, mas esquecendo do componente emocional. Tem que ser em conjunto, assim como cuido da minha alimentação, eu também preciso cuidar da minha parte emocional. Verdade. Doutora, qual é a diferença da redução de estômago, assim, a pessoa reduziu o estômago e um balão gástrico? Qual a diferença? A diferença realmente é relevante. A cirurgia bariátrica, como fala, é um procedimento cirúrgico. Então, é invasivo, tem cortes, anestesia. E em relação do balão intragástrico, ele é um procedimento, né? Hoje temos, inclusive, estou também oferecendo esse tratamento para os pacientes, que é o balão intragástrico da Lurium, que é um balão de que o paciente somente acaba tendo uma... deglutindo sem necessidade de cirurgia, nem anestesia, nem sedação. Então, é um procedimento que não precisa de cirurgia, sendo que a bariátrica, ele é um procedimento cirúrgico. Agora, bom, aqui tem umas perguntinhas. Acho que é melhor ir para as perguntinhas, né? Eu estou fugindo das perguntinhas. Quais as condições avaliadas pelo médico, no caso, para falar assim, não, você precisa de uma cirurgia? Quais são as avaliações do profissional? O critério mais importante que, como profissional, a gente utiliza é o índice de massa corporal, que seria a relação entre o peso e a altura do paciente. Então, esse é o critério principal que a gente sempre determina, a partir de que índice de massa corporal o paciente tem indicação, classifica, desculpa, primeiramente, o grau da obesidade e, conforme a isso, a gente oferece o tratamento. Também é importante considerar que o seu paciente já teve outras tentativas de tratamento. Geralmente, um acompanhamento com um endocrinologista, por aproximadamente dois anos, do paciente ter já acompanhado a parte de mudanças de estilo de vida, tratamento medicamentoso, quando o paciente não conseguiu atingir os resultados com esses tratamentos, aí já acaba também já sendo considerada a opção de cirurgia bariátrica. Mas, como falei inicialmente, o principal que a gente utiliza é o IMC, que é o índice de massa corporal, que é a partir de um índice de massa corporal de 30, a gente já determina de que o paciente está com obesidade. De 30 a 34.9, obesidade grau 1. De 35 a 39.9, obesidade grau 2. E, a partir de 40 para frente, obesidade grau 3. Nesses casos, a cirurgia bariátrica onde entra? A cirurgia bariátrica, hoje em dia, pelo que está reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina e também pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, pacientes a partir de um índice de massa corporal de 35, associado a uma doença de massa de pressão alta, diabetes, apnea do sono, depressão e outros, acaba tendo indicação de cirurgia bariátrica. E pacientes de que? A partir de 40, o índice de massa corporal também já acabam tendo indicação. E uma coisa muito importante que acho que vale a pena falar também, é em relação da cirurgia da diabetes. Não sei se vocês já ouviram isso, o cetamíris, mas a cirurgia da diabetes é a mesma da cirurgia metabólica e bariátrica. Somente de que o foco, o objetivo é melhorar a diabetes. Então, esses pacientes que já são portadores de diabetes, que não conseguem controlar medicamentosamente e com um grau de obesidade a partir de 30, com uma avaliação prévia, também acabam tendo indicação da cirurgia metabólica e bariátrica. Agora, doutora, a gente fala que o diabetes passa mil coisas na cabeça da gente, né? O portador do diabetes, geralmente, ele é todo delicado. E dá para fazer uma cirurgia também? Dá, dá. Ele tem que controlar tudo bem os exames. Sim, sim. Eu entendo, o paciente diabético é realmente um paciente já bem complexo, né? Mas todo paciente já obeso, por exemplo, sem ter uma diabetes no meio, ele já é um paciente complexo, já é um paciente delicado. A obesidade gera inflamação em todo o organismo. Então, já é um paciente mais delicado que a gente está levando para a cirurgia. Mas não por isso, né? A cirurgia vai ser muito mais complexa ou ter mais complicação. Não. Por quê? Porque todo paciente que irá para a cirurgia, ele precisa fazer o acompanhamento pré-operatório para levá-lo do melhor jeito possível ao procedimento cirúrgico. Eu vou para o comercial e eu volto já já com vocês. São milhões em prêmios Entre nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Concorra a milhões Lindos no seu bolso Promoção Poupança Premiada Sicrede Traga a sua poupança para o Sicrede e concorra a 2,5 milhões em prêmios em dinheiro. Já de volta do nosso comercial Vamos continuar, então, o nosso bate-papo Um bate-papo, eu falo, sim, que bem descontraído Mas um papo sério a respeito de cirurgia digestiva e bariátrica Com a doutora Blanca Luz Jimenez Aqui de Foz do Iguaçu Qual preparação que o paciente precisa ter antes do procedimento de qualquer um Até nós já falamos, né? Que já tem que ter um endócrino Para começar a cuidar dele um bom tempo antes Agora, a pessoa que vai passar pelo procedimento Ela se submete, todas elas, a isso? Um endócrino, uma nutricionista Ela já vai se cuidando, ela já vai tendo aquele pré-operatório Isso mesmo O pré-operatório já tranquilo Ou muitos começam até e não terminam Porque acham uma chatice Não, não Na verdade, que todo paciente que irá para a cirurgia bariátrica Obrigatoriamente precisa passar por uma preparação Um pré-operatório Isso é inegociável E negociar, prestar atenção Todo paciente, porque como eu sempre falo Eu preciso conhecer o paciente que eu estou levando para a cirurgia Para poder garantir para ele as melhores condições no intra e no pós-operatório Então, existem alguns especialistas que todo paciente deve passar nesse pré-operatório Que são o endocrinologista, cardiologista, o pneumologista e o nutricionista e o psicólogo Esses são os primeiros que eu falei Cardiologista, endócrino, pneumologista A gente faz uma preparação para conhecer esse paciente e levar na melhor condição Aí, em relação do nutricionista e do psicólogo, eu gostaria de explicar um pouquinho melhor Sim, fica contente Porque esses especialistas são muito importantes para preparar o paciente e levá-lo Não só para a cirurgia, senão que também para que ele consiga lidar com os câmbios que vai trazer a cirurgia bariátrica no pós-operatório Então, eu sempre falo de que entre o paciente existe uma equipe multidisciplinar Que isso vai virar um casamento entre o paciente, o seu cirurgião ou cirurgiã bariátrica, o psicólogo e a nutricionista Isso é desde o pré-operatório para a vida Então, isso é muito importante entender Porque a cirurgia bariátrica, eu sempre falo de que é uma decisão Ninguém vai para a cirurgia obrigado O paciente é quem aceita esse desafio Ele tem que ter essa vontade E isso não é só como o profissional falar Ah não, você tem que operar Sim, eu dou, eu faço a indicação O paciente tem que decidir se optar ou não por esse tratamento Então, mas essa decisão, ele traz consigo responsabilidade Compromisso para ele assumir e saber que isso vai acompanhá-lo para o resto da vida Principalmente, tem três pilares A parte da nutricional A parte emocional E a parte de atividade física São três pilares fundamentais Que todo paciente que irá para a cirurgia Tem que assumir essa responsabilidade E já começar a se preparar antes da cirurgia Por isso que aí tem uma importância do nutricionista e do psicólogo Porque são mudanças muito importantes e drásticas Que muitas vezes acontecem em relação da dieta Em relação de se o paciente tem alguma crise de ansiedade Alguma depressão A gente precisa já isso identificar antes da cirurgia Para que isso a gente controle E o paciente consiga lidar depois no pós-operatório É isso Agora, doutora Muitas pessoas fazem a cirurgia bariátrica E tudo bem Vai se cuidando Tem que cuidar muito com a alimentação Não pode abusar nem com água, né? Tudo tem um limite Tudo Água, limite, a comida, a quantidade Quantas vezes tem que comer por dia Que são várias vezes Sim Em quantias pequenas Agora, passado um tempinho Ele já começa a comer um pouquinho mais E vai Quando vê, já está obeso de novo O que que acontece? Então Uma coisa que eu gostaria Acho que eu não falei no começo ainda Mas O que acontece? A obesidade, como eu tinha falado Ela é uma doença crônica Sim O que significa isso? De que a gente Toda doença crônica A gente consegue Controlá-la Mas não curá-la O que acontece com a pressão alta A diabetes Você não vai ouvir Alguém que Tomando a medicação Para a pressão Ou a insulina Só por um tempinho Parou Porque já curou Não Ninguém curou Ou cura da pressão alta Da diabetes São doenças crônicas Que se eu não Continuo fazendo Esse acompanhamento E esses cuidados Ao longo prazo Eles voltam Ah, eu não tomei a medicação Por alguns dias Aí a pressão aumenta Ah, parei com a minha insulina Com a minha nerformina O açúcar aumenta Então ele precisa Por dizer Acompanhar E tratar Pela vida toda Então isso mesmo Se aplica Com a obesidade É uma doença crônica De longa data Então a gente consegue Controlá-la A cirurgia bariátrica Nesse caso É uma ferramenta Que está ajudando A controlar Porém Precisamos sempre Ou todo paciente Precisa manter Esses cuidados Ou esse novo estilo De vida E isso não é temporário Isso é pra vida A parte nutricional A atividade física E tudo o que implica Como eu tinha falado Aquela responsabilidade Que eu assumi Ou que o paciente Assumiu lá Na hora que ele falou Eu quero fazer a cirurgia Então muitas vezes O reganho de peso Que a gente fala Na cirurgia bariátrica E acontece Porque o paciente Volta A seus costumes Estilo de vida Antigo E isso é muito Muito importante A gente Sempre controlar Obviamente Pode acontecer Pode Porque depois De algum tempo De alguns anos O corpo É muito inteligente Então a gente Consegue se adaptar Talvez o paciente Não consiga Voltar a comer Na quantidade Que comia Só que ele já Consegue beliscar Já consegue Por exemplo Já volta com o álcool Bebidas mais Hipercalóricas Ah Já parou Com a academia Tia de física Então são fatores Que acabam Favorecendo Esse reganho Então Isso É a parte comportamental É um dos fatores Principais Pelo qual acontece O reganho de peso Verdade Até nós comentamos Antes Porque às vezes O portador É o diabetes Mas se ele faz a cirurgia O diabetes acabou Foi embora Já não tem mais problemas Mas se você voltar A engordar Volta tudo De novo Tudo Então a sua vida Com a cirurgia bariátrica Ela vai mudar muito Ela vai te dar Qualidade de vida Você não vai comer Horrores Como antes É tudo regradinho Até eu gostaria Que você falasse A respeito da alimentação Se a pessoa Que cuida A alimentação dela Ou tem que ter Um nutricionista Acompanhado sempre Vamos reforçar isso Para que as pessoas Que estão pensando Em fazer uma cirurgia bariátrica Ou você já fez De que forma Você deve proceder Após a cirurgia Porque se você Chegou até a cirurgia Não foi fácil Não foi Foi uma bela De uma caminhada Então Pensa nisso Quando você pensa Em comer um pouco demais Lembre De toda caminhada Que você fez Chegou a cirurgia bariátrica A doutora Fez a cirurgia Em você Qualidade de vida É tão gostoso A gente poder Se sentir mais magro Usar aquela roupa Que você já tinha usado Está lá guardadinha E você fala assim Não, um dia Eu vou usar essa roupa De novo Você psicologicamente Você já está preparado Para voltar a ser magro Não é verdade? Sim, sim E muitas vezes Não é só isso Aí que eu acho Muito importante também Em relação De considerar Que a obesidade É uma doença E que não é só A parte estética Verdade Chega muitos pacientes Mais doença Do que estética Sim O resultado estético Já é um plus Um extra Mas não é isso O objetivo Desse tratamento Porque sim Tem muitos pacientes Também Que chegam lá Falando Oh doutora Eu não consigo mais Brincar com meus filhos Cansa Eu não consigo mais Fazer uma caminhada Com meu marido Eu não consigo mais Viajar num avião Coisas que pra gente É uma coisa muito Básica Banal Que a gente nem percebe Mas essas coisas simples Muitas vezes Faz muita diferença Então um paciente Como eu te falei O meu sonho Doutora É voltar A brincar No parque Com meus filhos Estou E no segundo Filho Com o primeiro Eu consegui aproveitar O segundo No oposto Porque eu canso Doutora Então tem Coisinhas que a gente Nem imagina E por esses motivos A depressão se instala Isso mesmo Isso mesmo Então a depressão Realmente Ela é uma doença E que também Está muito ligada Com a obesidade Que muita Essa obesidade É um gatilho Pra isso Então não é somente Aquilo que você falou Ah não Que uma roupa Que uma calça Isso depende muito Do período Ou da idade Do paciente Também Pacientes não sempre Olham mais Em relação A isso Mas Pacientes Que já chegam Realmente mais comprometidos A partir de 40 Para cima A 50 anos Você percebe Que já nem Olham mais por isso Mas é uma falta De consigo mesmo E também Com a família Então acho isso Muito importante E mulheres também Mulheres que vão Que estão tentando engravidar A obesidade não permite A elas Engravidar E segundo Muitas vezes Vai um ginecologista Fala Não Com essa obesidade Comigo Não dá pra você engravidar É muito risco Muito risco Então Nesse caso também Existem vários fatores Pode dizer Que a cirurgia bariátrica Ajuda realmente E está comprovada Tem evidência científica Que a cirurgia bariátrica É o melhor tratamento O tratamento mais eficaz Quanto mais grave O grau de obesidade Verdade É complicado A mulher Como ela falou A mulher sonha Em ser mãe É um sonho De toda mulher Não é doutora? Sim E daí você vai Ao ginecologista E fala assim Olha Pra você engravidar Pra você pensar Em uma gravidez Você tem que Eliminar Os quilos Então A obesidade Te impede De realizar O grande sonho De ser mãe Muita vez Acontece isso Então Então Tudo isso É motivo Pra Pra se cuidar Mesmo E se você Está acima do peso Procure um profissional Que nem a doutora Blanca Aqui em Foz Ela ficou Estudando em São Paulo Ficou uns oito anos Lá estudando Uma bagagem Muito boa mesmo É referência E que você pode Estar aí Consultando com ela Eu Eu tenho acompanhado Ela O trabalho dela E eu acho Maravilhoso Muito obrigada E eu sempre falo Que Todos os médicos Hoje Os jovens Médicos Eles Têm uma bagagem Muito boa Eles têm Muitas novidades Em toda cirurgia Com os profissionais A equipe Multidisciplinar Também Que faz parte Totalmente Isso aí Você vai casar com eles Isso mesmo Você vai casar com eles Então Se prepare Mas pode ter certeza Você vai ter qualidade De vida Você vai ter Você vai olhar para trás E falar assim Puxa vida Por que eu não fiz antes Por que eu fiquei sofrendo tanto Né doutora? Isso mesmo É isso mesmo E eu gostaria Deixar uma Uma frase Para refletir um pouquinho Que sempre fala De que Excesso de peso Não tem a ver Com a beleza Tem a ver Com a saúde Acho que isso é muito importante E também De que Hoje a gente falou De cirurgia bariátrica Mas eu gostaria De alertar A cada um Dos televidentes De que Não é esperar Um grau De obesidade Avançada Uma obesidade mórbida Senão de que Se você Está Sentindo Ou está achando Que está com Um excesso de peso Já importante Que está te dificultando Em algum aspecto Da sua vida Procure um especialista A obesidade Tem tratamento E quanto antes A gente trata É melhor A cirurgia bariátrica É um ótimo aliado Uma ótima ferramenta Que pode ser Para você Como também não Porém Não porque Não tem essa indicação Você não vai tratar Tem vários outros tratamentos O importante é sempre Acompanhar Com o especialista Para que nós Podamos juntos Com você Achar o melhor tratamento Para o seu caso Doutora Para a gente Encerrar Eu lembrando aqui A cirurgia bariátrica Hoje É só particular Ou dá para fazer Pelo SUS? Não Tem em todos Tem no particular Tem pelo convênio E também tem no SUS Tem aqui na Geralmente Aqui na região Em Fora do Iguaçu Os pacientes Pelo SUS O sistema único de saúde Tem Só que vai para a fila Tudo referenciado É pela fila Tem pacientes Que estão 2, 3 anos E geralmente As cirurgias pelo SUS Não se fazem aqui em Fora É referenciado Para outra cidade Mas aqui em Fora Tem todos os convênios E também pelo particular Você atende pelos convênios Atende particular E atende pelos convênios Eu estou na Clínica Vivante E também estou no Hospital Ministro Costa Cavalcante Onde tenho acesso A todos os convênios Ótimo Já deixou a dica Então Se precisar Estar com vontade Vontade não Precisa ter qualidade de vida Então é só procurar Doutora Muito obrigada Que Deus abençoe você E sucesso Muito obrigada Obrigada também O programa Atamilis Por esse espaço Realmente fico muito feliz Porque Quem me conhece sabe Eu sou apaixonada Pela cirurgia bariátrica E também pelo olhar integral Num paciente Para a obesidade Então Falar hoje Sobre esse assunto aqui No seu programa Para mim é uma honra Muito obrigada É uma honra Para a gente também O programa da Atamilis Vai ficando por aqui Eu deixo o meu beijo O meu abraço Obrigada pelo carinho E atenção de vocês Eu volto a qualquer momento Com vocês Com mais novidades Mais profissionais Que eu sou muito curiosa Nessa área da saúde Todas as áreas Mas a saúde É algo que me fascina Então Esta matéria Que acabamos De fazer aqui Com a doutora Blanca Luz Jimenez Sidurgia gástrica Bariátrica Digestiva E bariátrica Vocês encontram No Youtube No meu canal Então entre lá Lá tem muitos vídeos Tem milhares de vídeos E acesse Escreva-se Curta o nosso trabalho Que para nós É muito importante E estamos em todas As plataformas Fique à vontade Então Com o programa Da Tamiris Tchau 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 Tchau